Música E fala aí moleque de tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos ver pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Reconstruindo o Sonho aqui com a Chape E vamos que vamos, já peço o seu like já no início do vídeo Pô cara, tu não deixou o like ainda velho Deixa o like aí mano, deixa o like que o vídeo vai ser show de bola aqui hoje E também se você não é inscrito no meu canal seja muito bem-vindo e já faça aí a sua inscrição, beleza? Olha aqui, agora tem um clássico contra o Figueirense, esses dois times são muito rivais que é a Chape e o Figueirense Olha, chegou um jogador interessante aqui, o Josué, português, nós temos boa chance de contratar ele, ele é meio atacante Nossa cara, que beleza, vou perguntar aqui e iniciar negociações sobre ele, o cara tem um over muito bacana Olha galera, tem bons jogadores aqui realmente, cara, tem esse... Por que eu tô falando isso? Porque nós não podemos contratar nenhum jogador por causa da nossa popularidade Mas aqui tem bons jogadores que nós podemos contratar, é nós, olheirão Agora vou começar a dar mais chance pra esse olheiro aí, né galera Depois nós vemos aqui mais lateral direito, é, beleza cara, beleza, quero ver quanto eles custam Ah, não, tá bom cara, não é vamos contratar ninguém mesmo, agora temos chance de contratar esses caras, nós vamos recusar Pode vir E vamos aqui pro clássico contra o Figueirense, agora é, vamos ver né, agora que é a hora da verdade Estamos ali na sétima colocação E vamos aqui, o time já tá 100%, eu nunca mexo nesse time porque não tem jogador reserva, né galera Pra contratar jogador pro banco também é muito importante É, clássico tem que ir com os dois uniformes titulares, né galera Ah, não tem nada que mais pra ver, então bora lá, vamos rolar aqui a bola contra o Figueira Bora lá que tem o confronto aqui pelo Brasileirão Bora lá mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Clássico Aqui vamos acompanhar hoje um grande clássico Catarinense, Chapecoense contra Figueirense Chapecoense joga em casa na Arena Condá E Figueirense, é galera, bora lá Bora lá que é um grande clássico que vocês vão prestigiar aqui hoje Queiramos que o jogo seja muito bom, né galera E vamos nessa, a bola rolando Espero que a Chape saia com a melhor aqui hoje, né galera Vamos nessa Ó, boa, a bola aqui no Bruno Henrique Bora lá na frente no Canteiros que fez o cruzamento pra área Gol Da Chapecoense Ô, bato camisa 8 no lance de cabeça, velho No comecinho do jogo, acho que foi 4 ou 5 minutos de jogo Abre o placar a Chapecoense Boa, velho O goleiro, se não me engano, o nome do goleiro é Júnior Deles não conseguiu fazer a defesa porque ela foi cobertura, cara Depois que a bola tinha passado a linha e pulou, mas beleza Agora a Chape tá ganhando, velho 4 minutos de jogo Boa, bola na frente no Lubato Isso Gordilho fez a finalização pro gol, pra fora Tocando a bola, o Figueirense Jude pro gol, pra fora Agora, o camisa 35 do Figueirense quase marca E acabou aqui o primeiro tempo Chapecoense, aí tá no detalhe quem fez o gol, né Chapecoense 1, Figueirense 0 Já vão se indo para o vestiário Por enquanto, vamos ganhando aqui o jogo Pediu aqui o Gordilho Fez o drible de corpo, chutou pro gol 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 Da Chapecoense E o Gordilho já mandou aqui agora E aí tá o replay pra vocês e foi tudo o drible de corpo dele E ele joga lá no fundo da rede, olha lá, cara Olha que drible dele, ele só meteu a bomba no canto direito do goleiro cruzado E o goleiro não pôde fazer nada e tá lá, mano Mais um, dois para a Chape, zero Para o Figueirense aqui nesse grande clássico catarinense A Chape vai se dando melhor Mandou ali embaixo, isso, excelente Veio a finalização pro gol O Junior faz a defesa Não Bola por cima, chute pro gol Olha só Boa espalma pra escanteio Buscar um contra-ataque aqui, cara Não sei, será que dá pra pintar o terceiro O Lobato pra fora Nossa, pelo goleiro Já vai acabar Fim de papo Chapecoense É a grande vitoriosa aqui hoje O Figueirense não tá nem um pouco satisfeito, né Perder por seu maior rival de 2x0 Poderia ser mais Queria aplicar uma pequena goleada A última tá muito feliz Ganhou um clássico E estamos ali na quarta colocação Já estamos na classificação da Libertadores Estamos ali no G4 A última do Vitor é bom Tem Victor Ramos Tem Diego Renan É, cara O time Chiesa Ele também O Gana de Marinho É, um bom time do Vitória Vamos aqui, galera O elenco já tá ok Então vamos aqui da Play Bora lá Bora lá pro jogo aqui No La Bombonera Vitória O time da casa Que não tem estádio, né, galera Que eu ainda não tive tempo pra fazer Ó, mas ficou bonito Eles personalizaram a La Bombonera Pra parecer que é da casa do Vitória E parece mesmo Porque a torcida apareceu em peso O estádio tá todo vermelho Cadê a torcida da Chape, mano? Cadê, velho? Ó, tá lá em cima Lá em cima a torcida da Chape Beleza, galera Bola rolando Vitória contra a Chapecoense aqui E vamos tentar mais uma Vitória Aí vem o Vitória A bola na frente Aqui embaixo No Chiesa Fez o corte Fez o cruzamento Pra área Pra fora Não ganhou no lance de cabeça Sobrou aqui Chute pro gol Gol É do Vitória Domingue Cara A torcida lutou o estádio todo Velho Que isso Dominguez aproveitou lá O vacilo do zagueiro E botou a bola lá Pro fundo do gol Depois do Ó, conseguiu ganhar ainda Na raça de esquerda E tá no canto de eixo Do goleiro La Saba Que não pode fazer nada Dá 1x0 aqui Pro Vitória Dentro de casa Vai vencer no jogo aqui Pra cima da Chape Sem dúvida A Chape é grande Vai buscar o empate Mandar lá pra área O recarte Fez o cruzamento De cabeça O goleiro do Vitória Faz a defesa Isso Conseguiu ganhar bem Virou Chutou pro gol Pra fora Não acredito Que ele perdeu No corpo E caiu ainda Ah Vai vir o chute Pro gol La Saba Porque o cara Não tentou Tomar a frente Pelo menos Acabou o primeiro tempo Ai Lobato Sempre perdendo o gol Cara Pô Lobato Vamos acordar Cara Faz um gol Mano Só perde Não vê de hora De tu ir embora Chega outro atacante Isso Cara Roubou bem E faz o gol Gol Da Chapecoense Cordinha Só tem essa comemoração Cara Que agora Que merda Olha lá Mano Tem que ser na sorte Pra fazer o gol Porque esse time É ruim pra caramba O time defensivo Eu odeio jogar Contra o time defensivo Olha O time do Vitória Velho Vai no canteiro Os bolas aqui No Lobato Chutou pro gol Pra fora Cara Que passe foi esse Pelo amor de Deus Velho E aí Gol Gol Da Chape Rikes Que gol mais velho Que gol mais zoado Cara Tá lá Mano Tá lá Velho Que alívio Que alívio Mano Não sei Como saiu Esse gol Cara Tá sentindo muito Velho Tá muito difícil Olha Torcimento Só tá Na parte Lá de cima Olha isso Galera Eu não tô Critertando Cara Que esse gol saiu Eu tava boiando Velho Porque olha Esse lance Aí sim Mano Conseguiu marcar O gol E isso É fim De papo Chapecoense Vence aqui O jogo Pro 2x1 Estamos ali Em segundo colocado Com o mesmo Tanto de pontos Do que o Atlético Paranaense E vamos que vamos Galera O elenco já tá arrumado Estádio Tuba E o uniforme Está ok Vamos nessa Aqui hoje Chapecoense E São Paulo Agora Vocês vão conferir Na Arena Condá Pelo Campeonato Brasileiro Mais uma rolada Aqui pra vocês FC oitava Se eu não me engano Já né E estamos ali Chegando em segundo Colocado E se ganharmos aqui Vai ser muito bom E se o Atlético Paranaense Também vacilar Muita chance De nós estarmos Colando Dormindo Pelo menos Em primeiro colocado Então é muito importante Nós ganharmos aqui hoje Vem o São Paulo Bola enfiada De cabeça Acabou o primeiro tempo Que primeiro tempo Rui São Paulo E Chapecoense Não Chapecoense São Paulo Aqui E primeiro tempo Horripilante Das duas equipes Não teve ataque nenhum Vamos dar uma olhada Nas estatísticas Um chute de cada lado Só Cruzamento pra área De cabeça Pra fora Olha o goleirão ali Vai vir o chute Michel Bastos Calma Calma goleiro Pô Eu pensei que ele ia falhar ali Acabou o jogo E pensando em um jogo ruim Jogo mais feio Jogo mais feio Sem lance nenhum É o pior jogo O pior jogo até agora Mas foi contra o São Paulo Foi contra um grande Pelo menos nós Botamos o São Paulo No lugar dele Não sofremos Nenhum lance de perigo Também Assim como nós também Não fizemos Nenhum lance de perigo E o Atlético Mineiro Passou ali O Atlético Paranense Perdeu O Atlético Mineiro Foi pra primeiro colocado Se nós tivéssemos Se nós ganharmos Nós íamos pra primeiro colocado Bora lá Já estamos vendo ali Que no próximo episódio Já vai ter Santa Cruz E Palmeiras O atual campeão Né galera E eu vou deixando Mais um vídeo por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o gostei O gostei É importante demais Pra ajudar aqui Pra me ajudar E pra mostrar que realmente Vocês gostam dos meus vídeos E é nóis velho E também se você não é inscrito No canal Faça já A sua inscrição Até a próxima E Falou A sua inscrição A sua inscrição A sua inscrição